Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Gente, comigo tudo bem? E eu tô aqui pra gravar um videozinho pra vocês, do jeito que vocês gostam, do jeito que eu adoro também assistir. Adoro, gente! Eu amo esse tipo de vídeo, assistir, fazer, principalmente estar comprando essas coisinhas que eu vou mostrar aqui pra vocês, que são peças de brechó ou bazar. Quem não ama, né, gente? Eu amo um bazar, amo um brechó. Todo mundo que me conhece aqui no canal já sabe disso, que, cara, 90% do meu guarda-roupa é brechó. Então, venham todos conferir o videozinho que vocês amam, tá bom? Então, gente, o brechó que eu fui é um brechó que eu descobri, que eu estou amando, né? E eu vou deixar depois aqui o telefone, tá? Pra vocês, né? Telefone, o endereço, o nome do brechó, tá bom? Eu não sei o endereço certo, mas eu sei que ele fica na Praça de Honório Gurgel, aqui no Rio de Janeiro, tá bom? Mas eu vou deixar, sim, pra vocês o nome do brechó e o telefone, tá bom? Que é que vocês liguem pra lá e perguntem o endereço certinho. Então, meus amores, aqui tem uma sacola que eu tive lá hoje, tá? Ó, tem um monte de coisinhas. E, meus amores, eu gastei apenas 20 reais. Tem 10 coisas aqui, são 10 peças de 2 reais cada um, tá? Não é preço único, tem vários preços no brechó. Só que, dentre as coisinhas que eu gosto mais de comprar, são as mais baratas. É o preço mais em conta que tem lá, é 2 reais. E eu sempre procuro as coisas de 2 reais, né, gente? Se eu não encontrar, eu até compro um pouquinho mais acima. Mas eu prefiro comprar nessa faixa, porque eu tô economizando, levando mais coisa pelo menor preço, né? Então, vamos lá, gente. Vou mostrar pra vocês o que eu consegui arrematar hoje, né? O que eu consegui trazer, consegui limpar nesse brechó maravilhoso, tá bom? Então, vamos lá. Vou começar pra vocês com uma bolsa. Essa bolsa, tudo foi 2 reais, então não preciso falar o preço, não, tá? A bolsa, gente, eu amei. Ela é muito bonita. Ela só está um pouco desgotada. Então, eu queria ver se eu, de repente, pintava. Eu não sei o que eu vou fazer, tá, gente? De repente, eu vou fazer um videozinho. Vou ver como pintar esse material. E vou, se você tiver alguma dica aí, gente, eu acho que é até colorgete pinta, né? Mas eu vou ver aqui uma dica. Como pintar esse material aqui? Ela só está um pouco desgotada, gente. Mas por dentro, ela está ótima. Eu gostei muito dela. Tem até isso daqui, ó. De repente, eu até deixo essa cor mesmo, tá? Aqui ela está com uma manchinha. Tipo uma manchinha de caneta, alguma coisa assim. Aqui é o fundo dela, né? Como ela está vazia, ela fica assim, murchinha. Mas é o fundinho dela aqui. Ela vai ficar bonitinha quando tiver coisa dentro, né? Ela vai ficar mais ou menos assim, enxadinha. Aqui tem tipo um... Tipo um chaveirinho, né? E aqui a alça dela regular. Tem algumas linhas aqui que eu preciso cortar, que estão soltas, né? Preciso cuidar dela, né? Aqui as ferragens delas estão novas. A alça, gente, é boa. Parece até couro. É muito boa a alça. Eu até desconfio que seja couro, porque é muito boa mesmo a alça, tá? O material dela é muito bom. Eu gostei até da couro, inclusive. Eu só achei um pouco desgotada. É tipo uma palhinha, sabe? É um trabalho manual. Eu gostei bastante. Mas assim, se eu pintasse ela, de repente, ficou mais bonita. Por dentro, ela está novinha também, tá? Ela tem um bolso grande aqui. E tem mais alguns bolsos internos. Então, eu super gostei do espaço que tem dentro dela também. Dá bastante coisa. Dá pra... É uma bolsa, ao mesmo tempo, simples, né? Do jeito que eu gosto, pra bater por aí. Sair por aí, né, gente? Fazer... É... Mercado. Ir na rua. Ir num parque. Qualquer coisa, né, gente? Não é uma bolsa assim, chique. Que é uma bolsa que dá pra você usar no dia a dia, né? Eu acho, tá? Eu não acho uma bolsa chique. Mas pelo preço que eu paguei, né, gente? Dois reais. Ao menos deu pra estar arrumadinha, né? Eu só vou arrumá-la, como eu achei. Pra vocês, ela tá precisando de um trato. Né? Só isso, gente. Dois reais é um preço excelente pra uma bolsa dessa. Vocês não acham? Então. Continuando, gente. Eu vi esse shortinho aqui. Tudo foi dois reais. A gente não precisa nem ficar falando. Esse shortinho é da Sawari. Ele tá muito novo, gente. Ele ainda tem um detalhezinho aqui, ó. De renda. E umas taxinhas. Eu achei ele uma graça. Eu amei. É um jeans assim, desgotado, né? Aqui atrás vem escrito Sawari. E ele é muito bonitinho, ó. Desfiadinho aqui atrás. É um jeans assim, clarinho, né? Um jeans clarinho. Azul bem clarinho. E aqui tem a marca da Sawari, né? Com os traçezinhos aqui. Não precisa falar o preço de nada, né, gente? Porque vocês já sabem. O tamanho dele é 38. Geralmente é meu número, tá, gente? Mas eu vou explicar já já pra vocês. Porque eu sou bem magrinha. E ultimamente estou mais ainda. Desculpem, gente. Eu fico assim 34, 36, 38. Eu fico oscilando, tá bom? Aí, gente. Tinha esse shortinho aqui também que eu amei. Ele é assim, muito clarinho. E eu gostei bastante, ó. Ele tem esses detalhezinhos aqui. Ele é assim, destrói assim, né? Destrói isso. Gente, não reparem na minha unha porque ainda não fiz, tá? Não vou fazer minha unha hoje. E tem assim um bolsinho, né? Com esse detalhezinho de zíper aqui enfeitando, né? O bolso é aqui e o zíper assim por fora. Amei também, gente. Muito bonitinho. O tamanho dele... O tamanho desse aqui é 36, tá? Então eu gostei bastante. Porque nessa levinha, né? Que tinha lá de coisas de 2 reais. Tinha bastante coisa do tamanho que eu uso. Que é um tamanho difícil de encontrar. É um tamanho bem difícil. E falando nisso, gente. Calça, então. Calça que é danado pra ficar largo em mim, né? Na cintura, principalmente. Ainda mais que eu estou bem magrinha. E eu encontrei essa daqui tamanho 34. Dessa marca aqui, ó. Via 13. Não liga pra marca, tá, gente? Mas eu gostei do... Né? Um jeans assim, muitoinho. Tem um desbotadozinho assim na perna. É um jeans... É um azul normal, né, gente? Um azul normal. Com um desbotadozinho aqui na perna. É um modelo bem simples. Bem básico, tá? Mas é um modelo que a gente está sempre arrumadinho. E tem estresse. Ela estica. E ela é... Com esse desenhozinho aqui, ó. Nos bolsos. Super amei. Muito bonitinha. Gostei. Ela está sempre arrumadinha, né? E o tamanho dela é 34. Gente, como eu falei pra vocês, eu estou bem magrinha mesmo. Então... Tamanho 34, às vezes, dá. Eu gostei muito dela. Achei ela bem bonitinha. Dependendo do modelo, o tamanho 34 fica ótimo. Eu gosto de calça bem justinha, né? Eu não gosto de calça larga. Nem short. Mas a calça, então... Geralmente, as calças 38 têm ficado largas em mim. Então, eu tenho ajustado ou usado 34, né? 36, mas a 34 tem ficado ótimo. E a 38, shortinho, fica excelente. 38, 36, tá bom? Depende do modelo, né, gente? Depende do fabricante, do modelo, do corte da roupa, né? Então, continuando, gente. Não estou falando o valor, porque eu já falei que é tudo 2 reais. Aqui tem até o papelzinho do bazar, né, gente? Depois eu vou deixar aí pra vocês, tá bom? Com... Aqui tem até o endereço. Aqui tem o endereço, tem o telefone, tem tudo direitinho. Então, eu vou deixar pra vocês a foto desse panfleto aqui no final, tá bom? Pra vocês queiram ir lá. Vou continuar mostrando aqui as pecinhas pra vocês com muito carinho, que eu amei. Esse vestidinho aqui é um vestidinho que tem um recorte na cintura e tem um fecho atrás, a sainha é preta com a blusinha. Parece saibusa, mas na verdade é um vestidinho. Tem esse decote aqui atrás e ele é assim, tá, gente? Eu super amei ele. Amei mesmo, ó. Tá muito bonitinho. Tá bom? Então, continuando. Tinha essa sainha que eu super amei também. O tamanho dela é P. E ela é assim, meio rodadinha, ó. Pra você usar com a blusinha... É um bode, tá, gente? Até com o bode fica ótimo. Ou uma blusinha lisa. Olha só que tecido gostosinho, né, gente? Uma sainha lindinha. Eu super amei. É um tecido assim, fininho, mas tem forno. Muito gostoso, sabe? Macio, tecido muito gostosinho. Continuando, também tinha essa saia aqui, que eu adorei. É uma saia bem justinha. Assim, um pouquinho mais compridinha, mas bem justinha. Ó, essa é a vermelhinha. O estado das roupas são excelentes lá, tá, gente? É tudo estado de novo mesmo. Muito bonitinha. Essa aqui com uma blusinha branca. Ou uma blusinha que combine com essa cor, né, gente? Várias cores combinam. Vai ficar ótimo. Vai ficar muito bonitinho. Eu adoro essa saia também, tá, gente? Gostei bastante. Aí tinha mais um vestidinho que eu gostei lá, que é um vestidinho de renda. Um vestidinho tipo de renda, branquinho, tá? Eu não sei o tamanho dele, porque a etiqueta está arrancada. Cortaram a etiqueta dele, né? A pessoa que era dona do vestido, no caso, arrancou a etiqueta. Então, não tem como eu ver o tamanho, mas ele dá em mim, porque eu coloquei assim na frente do corpo, né? E eu gostei muito dele, ó. Vestidinho muito bonitinho, de rendinha. Ó. Tem o forrinho também, tá? Não fica transparente, porque tem o forrinho bem grossinho. Então, eu amei ele. Achei ele uma gracinha. Achei ele muito bonitinho. Ainda tem uns desenhozinhos aqui, ó. Tipo, da renda mesmo, né? Eu adorei, gente. Achei ele muito bonitinho. Fresquíssimo, né? Com umas alcinhas fininhas. Atrás ele cruza a alça atrás, né? Faz um X atrás. E na frente, assim, a alcinha, né? Gostei bastante. Todas as peças de R$2,00, né? Como é que a gente ia comprar uma vestida por R$2,00? Short, saia, enfim. Vou continuar com vocês. Ainda tem mais um vestidinho aqui. E tem mais alguma coisa aqui, tá bom? Vou mostrar pra vocês. Olha só esse vestidinho, gente. Um tomara que caia. Que eu amei. Ele tem um enchimentozinho aqui no busto, né? Um fofinho, né, gente? Como é que eu vou explicar pra vocês? Um enchimento mesmo. E um fecheclé. Tem um vermelho parecido com esse aqui, só que não tem enchimento no busto. Eu já amo. Esse aqui, então, vai ficar lindo. Ele tem esse de umas folhas. Sabe? Eu adorei esse daqui. E ele é meio friçado aqui na frente, ó. Eu amo esse tipo de vestido. Adoro, gente. Se tiver calor, você usa ele com a sandalinha. Se tiver frio, você usa ele com... Com uma... Com um casaquinho, né? Com uma jaqueta, enfim. Tá sempre arrumadinho. E é lindo. Tá sempre arrumadinho? Obrigado.